Agora a pergunta é exatamente essa, quantas vezes nós devemos perdoar? Essa pergunta foi feita por Pedro a Jesus e ela ficou conhecida através do livro de Mateus. É isso mesmo, e Pedro perguntava se deveria perdoar sete vezes quem o ferisse. E aí, sete vezes? Mas Jesus na infinita bondade pede que perdoemos, não sete, viu Zerdinho, nem Patrícia, mas setenta vezes sete. Gary Leon, de 54 anos, ele confessou ter assassinado 48 mulheres, tornando-se o maior assassino em série dos Estados Unidos, conhecido, ele foi conhecido como o assassino Green River, e ele assumiu a culpa pelas mortes no Tribunal de Justiça americana em Seattle em 2003. Mas essa atitude dele, né, perdão, mas a atitude de um pai, de uma das suas vítimas, é que pode ter mudado toda a história desse homem. É isso mesmo, vou conferir. Agora. On November 5, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. Ele pleaded guilty to the murders of 48 women. He'd made a deal to cooperate with the prosecution to provide more information on his victims and the whereabouts of their remains. In doing so, he avoided a trial and possible death penalty. Mr. Ridgway, how do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree? As charge in count one for the death of Wendy Lee Caulfield. Guilty. How do you plead to the charge of aggravated murder in the first degree? As charge in count two. Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all for what he had done. You know, he'd killed so many people he didn't remember who they were, what they looked like. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Neither could the angry relatives of his victims, who were invited to speak in court when Ridgway was sentenced to life without parole on December 18, 2003. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked, when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, um, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and it is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Impactante. Sensacional. Muitas pessoas, naturalmente falando ali, né, Serginho, e você vai até continuar, tiveram uma atitude e aquele homem, o único homem, teve uma atitude diferente delas. Com toda certeza, Carol, e a gente mostra ali, a gente vai tirar algumas dúvidas, nós vamos comentar, repercutir até esse vídeo, mas mais do que uma história ali contada, nós vamos trazer para a nossa própria vida. E quem vai nos falar mais sobre o perdão é o psicólogo e pastor Vagno Alves Bragança, que está aqui com a gente. Pastor Vagno, seja muito bem-vindo. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Essa manhã é tão especial. Bom dia, bom dia, é um prazer estar aqui. Os dois respiram para falar. Eu fiquei pensando ali, muitos estão nos assistindo, e foram muitas pessoas que foram mortas, e ali alguns familiares tiveram uma determinada postura, de você vai para o inferno. Sentenciaram um inferno, sentenciaram uma morte dolorida e demorada. Meio que olho por olho, dente por dente. Mas teve um homem que se destacou, o único homem que realmente perdoou. Queria que o senhor falasse sobre isso, por quê? A importância de você externar o que você sente, mas até que ponto, qual é o limite que a gente pode externar? Porque a gente também não pode negar as nossas dores. Mas como canalizar isso da maneira certa com o psicólogo? De fato... E cristão, né? De fato, o que a gente observa ali é que houve uma quebra nesse padrão, do padrão da violência. Perdão é isso. É você sair do âmbito da violência, sair dessa matriz, que é do olho por olho, e entrar na matriz da graça, que é o amor incondicional. Quando você perdoa, você desamarra as correntes, você quebra essa prisão do passado, se liberta daquele que trouxe essa dor, que é inegável. E esse pai deixou isso bem claro, ele estava sofrendo, mas ele não queria continuar sofrendo, preso ao assassino da sua filha. E a única forma de se libertar é perdoando. Quando perdoamos, nós vivemos o mais belo de Deus, que é a graça, que é o seu amor para conosco. E isso tira todo esse peso. Aqueles que ficaram na dor, continuaram no sofrimento. O perdão, ele abre a porta para nos livrarmos do ressentimento, de sentir novamente toda aquela dor que o passado nos trouxe, que a experiência passada nos trouxe. Agora, pastor, quando a gente vê esse vídeo, eu queria separar, por exemplo, essas duas posições. A dos familiares e a do réu ali, do assassino. Hoje, falando como para aquelas pessoas que precisam perdoar, quais são os benefícios para aqueles que precisam e devem e são aqui, pelo imperativo bíblico, que foi determinado a eles. Perdoar, quais são os benefícios aí para essas pessoas? São vários. Do ponto de vista espiritual, você se sintoniza com Deus. Você sai da esfera da carnalidade, da esfera humana, desta matriz da violência, que eu disse inicialmente, e entra na matriz da graça. Então, quando eu perdoo, eu estou, de fato, recuperando a semelhança com a qual Deus me criou. Eu estou me despreendendo dessa matriz da violência, dessa matriz do mal, da falha do homem. E do ponto de vista psicológico, o perdão, ele abre porta para que a saúde seja restaurada, essa saúde emocional. Porque há estudos, Sérgio, que mostram o seguinte, que o ressentimento, a mágoa, essa dor que fica, e esse ódio, e essa vontade de dar o troco. Essa vingança, o desejo da vingança. Ele produz células cancerígenas. Então, até para a sua saúde física, a sua saúde emocional, é importante perdoar. Porque quando eu perdoo, eu digo o seguinte, eu não quero esse passado. Isso que foi tão ruim para mim, isso que foi tão perverso, eu não quero viver isso mais. Eu quero abrir a oportunidade. E nesse aspecto, a gente vê o seguinte, que o perdão, ele independe do ofensor. O perdão depende tão somente do ofendido. É aquilo que Jesus diz, é caminhar a segunda milha, é oferecer a outra face. Não é um sentimento, é uma decisão. É uma atitude. Porque se depender do sentimento, quem me bate do lado de esquerda, eu quero dar um outro no outro lado. O sentimento, Deus se encarrega de tirar. Porque sentimento é processo. Alguns de nós absorvemos mais a mágoa, absorvemos mais o fato. Outros são mais espontâneos, são mais reativos. Mas o importante no perdão é a decisão que eu devo tomar, de perdoar. E dizer isso quantas e quantas vezes forem necessárias para que internamente eu tenha consciência e crie um padrão novo. Não o padrão antigo. Agora Deus vai se encarregar de tirar esse sentimento. Ele não vai tirar a memória. Porque nós temos a memória afetiva e a memória histórica. A memória histórica é um fato. Ele está ali registrado, nós somos seres de memória. Mas a memória afetiva, eu não vou sofrer de novo. Eu não vou ter toda aquela carga emocional de ódio, até de vingança, que é natural na existência humana. Eu fico pensando, como psicólogo, como ajudar as pessoas. Você também entra aqui, Serginho, psicanalista. Eu fico pensando, nós vivemos numa sociedade onde existe toda uma cultura. E eu fico visualizando aquela cena, aquelas mulheres, dizendo, na verdade, elas estavam expressando todo o sentimento dela e de toda uma família. Onde parentes dela foram mortos. E às vezes, se elas tivessem uma postura de, às vezes, o eu te perdoo, poderia soar para a família, para a cultura, para aquela essência daquela sociedade, como você não tem sentimentos por aquele que foi morto também. Existe essa coisa dentro da pessoa, onde eu tenho que chorar por você também, às vezes, todos os dias, porque senão parece que eu não senti. Então, eu tenho que lutar com você, com unha e sangue até o final, porque senão parece que eu abri mão de você. Vamos falar sobre esse sentimento cultural que existe no ser humano, ou mesmo em contraponto com aquilo que Jesus também nos ensina. Mas como psicólogo, porque eu acho que essa é uma grande luta que a pessoa tem muitas vezes dentro dela. É, de fato... Eu dou um exemplo disso, porque eu vim do interior, e no interior a pessoa que falece, a viúva, para ela voltar a usar uma roupa colorida, mas demora muito tempo. Porque se ela voltar a usar uma roupa colorida, demonstra que ela não teve... O devido respeito ao falecido. Eu queria que o senhor falasse. Essa questão cultural é interessante quando você traz o luto, e o luto precisa de um tempo para ser elaborado, e, de fato, isso vai depender muito da personalidade, do jeito de ser de cada uma das pessoas. Há pessoas que se apegam demasiado, que não largam, e que talvez até por outras questões do passado, que enquanto a pessoa estava viva, não foi assim tão amorosa, tão gentil, tão pura no seu relacionamento, E traz aí um pouquinho da culpa, porque o que é o perdão, nesse caso? O perdão é você deixar de viver o passado para viver o presente. Para viver um presente onde se constrói um futuro com a lembrança dessa perda, com a realidade dessa dor, Mas sabendo que eu não posso mudar esse passado, mas com o perdão posso mudar o presente e o futuro. Eu não tenho que trazer essa carga negativa. Então, esse aspecto da cultura, me parece que a nossa cultura é a cultura muito do olho no olho, do dente por dente. Então, eu tenho que retribuir. Se eu perdoar, significa que eu não estou sentindo a dor dessa perda? Significa que eu deixei de amar a pessoa que foi ferida, no caso desse assassino em série? Pode ter outras razões aí, que aí só uma análise, um trabalho mais detalhado de terapia, para entender por que determinadas pessoas são como esponjas. Essas pessoas absorvem tudo e não querem largar isso, não querem deixar que esse fato passe. Aí fica preso ao passado. E isso, para o ser humano, é muito terrível, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista físico, médico, do ponto de vista psicológico, porque ele traz para si essa carga toda negativa que vai catalisar o pior que tem dentro de nós. Nós não podemos esquecer que a nossa natureza é uma natureza pervertida. Nós não somos bons, nós somos maus. E dentro dessa natureza também, a gente observa que desde o início, ali na primeira falha com Adão e Eva ali, esse sentimento de justiça própria se estabeleceu. E o profeta Isaías disse lá, a nossa justiça é como trapos de imundícia. Aí Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, nos afirma ainda sobre esse texto bíblico. Se as nossas justiças são como trapos de imundícia, imagine então as nossas injustiças. É porque é nessa condição do homem, pecadora do homem, dessa natureza corrompida, é que a gente ainda tem essa manifestação de juízo sobre até o outro. Por isso que nós vimos numa situação igual ali do vídeo apresentado, pessoas já sentenciando a vida daquele homem, a despeito da sua dor. Não desprezamos que foi a pergunta da Carol. As pessoas, elas podem, devem manifestar a sua dor, mas ali é trazer esse senso, esse juízo ali da palavra, esse aferidor para poder não incorrer em outros erros, para que um erro justifique o outro, é mais ou menos por aí, não é pastor? Com certeza. E nesse aspecto, ô Sérgio e Carol, o que que acontece internamente nessa pessoa que se prende ao fato, à dor, né, e quer de alguma forma retribuir isso pela vingança, então, nesse caso, ele está condenado, ele acaba assumindo uma posição que não é dele. Não cabe a ele fazer juízo. É esse o mesmo princípio da chacina, é esse o mesmo princípio de quando a população se mobiliza para punir o outro, né? Quem que é esse outro que de fato eu quero punir ali? Será que não tem muito desse outro em mim mesmo? Então, as questões psicológicas, elas são muito subjetivas e complexas para serem analisadas. Por isso, o padrão de Deus é o padrão mais simples, que é libera o perdão. O exemplo disso aí foi quando Jesus esteve ali com aquela mulher que foi apanhada em adultério. Exato. Ele estabeleceu exatamente esse confronto na vida de todos aqueles acusadores dela. Olha, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Porque eles estavam ali punindo nela o seu próprio pecado. Se a gente for olhar assim, não é, pastor? E não é justo, pensando na questão da justiça lá de Israel, que eu trate uma questão que é minha no outro. O que é que isso? Eu não vou resolver o meu problema. Eu não vou resolver a minha situação. Só transfere. Só transfere. Então, essa transferência, ela é muito comum. Quando você reporta o texto de Gênesis, Adão disse que foi a mulher. E a mulher que o Senhor havia dado. Eva, por sua vez, transfere para a serpente. Então, esse processo... Fugiu. Fugiu. Então, é natural da nossa existência humana, é essa transferência, porque nós aprendemos isso com os nossos primeiros pais. Então, nós passamos isso para o outro e, ao perdoar, eu trago para mim a responsabilidade, a atitude. Mesmo que o outro não tenha se arrependido, mesmo que o outro não tenha consciência do seu erro, eu não quero ficar preso a esse fato. Eu não quero ficar amarrado a este fenômeno. Então, eu perdoo. O perdão é um ato de libertação. O perdão, por isso, ele é divino. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando eu perdoo, eu estou me assemelhando, eu restaurando aquela semelhança perdida. É verdade. Então, é nesse sentido que não é fácil. E a nossa cultura é a cultura do troco. Eu fico pensando, quando você falou aí, lembrando, tem gente que fala, você é bobo. Acha que perdoar é ser bobo. Ou você está andando para trás. Tem tantos adjetivos, tantas coisas que são colocadas para aquela pessoa que perdoa. É um casamento. Você trabalha com famílias, aí um dos cônjuges vai lá e perdoa, acha que... Ele vai ser julgado se ele perdoar. A esposa foi traída pelo marido. Se ela perdoar esse marido e der uma nova chance, ela está sendo classificada como boba, sem amor próprio. Não, perdoar é você se tornar, se colocar numa condição de liberdade. Ainda que isso não isente o outro de consequências. As consequências, claro. É natural. Claro. Por exemplo, ali, aquele perdão que aquele pai estabeleceu ali diante de um júri, e isso foi filmado, trazido a nós como essa história ilustrativa de hoje, pode não ter mudado em nada a sentença, mas mudou a vida dele próprio, da família e também daquele assassino. Foi um conjunto. E eu fico imaginando qual o sentimento, a carga de sentimento daquele assassino quando houve condenações, condenações de todos os outros parentes. Aí aparece um pai que sofreu tanto quanto os demais e o liberta. É verdade. Eu penso que com o perdão, ele conseguiu trazer a consciência do erro do assassino. Porque não é assim que nós nos sentimos, diante do amor de Deus? Nós não merecíamos a sua graça, miseráveis pecadores que somos, a Bíblia diz que nós somos vermes, no entanto, Deus nos amou e nos perdoou. Isso faz com que nós reconheçamos muito mais o nosso Deus e a sua graça na nossa vida. E ao mesmo tempo, faz com que nós nos vejamos como realmente somos, miseráveis, mas alcançados pela graça de mim. Gente, é muita reflexão aqui, viu? Peraí, peraí. Vamos refletir? Vamos. E pedir a madrisa para tocar para a gente? Eu e Carol vamos absorver. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho